Você está com dificuldades com as mulheres? Bom dia! Ai, sai de perto, seu tarado! Você está insatisfeito com a quantidade de pelos na sua cara? Estou insatisfeito com a quantidade de pelos na minha cara. Eu também. Está sentindo a pressão dos colegas de trabalho porque não consegue ser homem? Ei, Larry! Por que você não tem um bigode como todos nós? Eu fico com o escritório dele. Se você respondeu sim para uma ou nenhuma dessas questões, você pode estar interessado no... Bongo Kit Fórmula de Barba Instantânea. É só aquecer o gel de barba por 3 minutos e esfregar na cara. Você pode sentir uma queimação suave na cara, mas não se preocupe. Qualquer queimadura de terceiro grau será invisível debaixo da barba. Depois, beba de 2 a 4 litros de xarope de barba Bongo. Depois do xarope, você notará a barba em poucos minutos. Eu mal consigo perceber a dor porque estou tão feliz. E a melhor parte é que a barba é permanente. Você nunca mais vai ter uma cara feia e lisa como antes. Nossa fórmula cria pelos de barba extra fortes que não podem ser removidos. Ei, Phil. Tem alguma coisa diferente em você. Você cortou o cabelo, né? Não. Então você engordou. Bom, é. Um pouquinho. Mas não foi só isso. Eu já sei. Agora você tem barba. Mas não é qualquer barba. É uma barba bongo instantânea. Bom dia. Eu amo você. Oh, vadia maluca. Barba bongo. Disponível agora também para homens. Obrigado, bongo. Tradução, dublagem e adaptação por Pedro Paleté.